Abra Cajum e também deixa muito like nesse vídeo E se você quer assistir Vem comigo Já estou sentindo O clima no ar A evolução da energia Emoção no coração, o brilho no olhar Vou ver meu look, vou caprichar Todo mundo vai tá lá, a festa vai começar Chegou o fim de semana, eu quero me divertir Dança, canta bem alto pra todo mundo ouvir Ninguém fica parado até o mais jururu Vai ficar animado no baile da Ju Baile da Ju Ai gente, que legal, isso daqui tá uma festa Tô poderosa, vou arrasar O comentário lá na escola é que vai bombar Pega a visão, te encontro lá Vai todo mundo, tamo junto, a festa vai começar Chegou o fim de semana, eu quero me divertir Dança, canta bem alto pra todo mundo ouvir Ninguém fica parado até o mais jururu Vai ficar animado no baile da Ju Esse clima contagia Energia, boa e alegria Baile da Ju 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 E aí galera, vocês gostaram desse vídeo? Eu amei estar aqui dançando a coreografia de Baile da Ju pra vocês Não esqueçam, chamem todo mundo pra aprender Porque essa coreografia tá muito divertida Não esqueçam do meu show Baile da Ju que vai ter no Rio e em São Paulo E o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo Também deixar muito like nesse vídeo E se inscreve no canal, clica na minha foto, vai estar aparecendo aqui na tela Pra gente fazer 10 minutos da Ju E se você não quer parar pra ver o que quer mais versão É só clicar no desses dois vídeos que vão estar aparecendo aqui na tela Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau